Daniel Almeida, deputado pelo PCdoB da Bahia. O financiamento da campanha eleitoral é um elemento central para uma reforma política. E eu defendo o financiamento exclusivamente público para as campanhas eleitorais. Por que eu defendo isso? Como o debate com a participação do Matheus, do Rubem, tem uma absoluta concordância. É que o financiamento público vai nivelar as disputas, ou pelo menos aproximar o nível da disputa. Candidatos mais pobres terão a oportunidade de concorrer com candidatos que têm um patrimônio maior. O financiamento exclusivamente público vai facilitar o controle, a fiscalização. O financiamento exclusivamente público vai retirar, excluir, e eu acho que aí é o elemento central, a participação das empresas no financiamento das campanhas. O financiamento por parte de empresas é que acaba produzindo, gerando o ambiente favorável para a corrupção. E às vezes a gente localiza o corrupto e não o corruptor. Isso é um elemento que contamina todo o processo da disputa eleitoral. O debate sobre financiamento privado de pessoa física está em curso. É até admissível que se tenha financiamento de pessoa física, desde que tenha um limite. Um limite muito pequeno, mas mesmo assim nós podemos ter um grupo de pessoas que podem ser regimentadas, recebendo dinheiro de uma única fonte, para pulverizar esse financiamento. Isso seria um risco, uma contaminação. Por essa razão, eu acho que nós não deveríamos deixar porta aberta nenhuma para o financiamento privado das campanhas eleitorais. Se nós fizermos isso, eu penso que nós estaremos dando um passo muito importante para a democratização da disputa eleitoral. Claro que, ao lado disso, outros mecanismos que poderiam vir de maior participação popular, de facilitar a participação do eleitor na iniciativa de lei. A lei de iniciativa popular era muito importante. E assim caminharíamos para melhorar a representação e aproximar o representante e o representado na vida política brasileira.